Eu estava conversando com o Joba antes da gente entrar no ar e essa importância da chegada dele, dessa volta dele na verdade pelo 13 porque departamento de futebol é algo muito complicado você precisa ter pessoas que conheçam bem, que conheçam jogadores que conheçam o clube que ele está trabalhando e o Joba tem esse perfil, o Joba conhece muito bem o 13 tem um network, um conhecimento de jogadores muito grande e vai poder ajudar, agora muitas vezes a peça não funciona se a parte administrativa não ajuda eu acho que com esse novo modelo administrativo do 13 acho que o trabalho do Joba tende a ter frutos que não teve na temporada passada então eu particularmente gosto muito da figura do Joba e acho que ele vai ser uma peça importante nessa tentativa do 13 de voltar a ter conquistas